Vamos entrar, então, nos itens de julgamento, tá? Forma. Temos que observar que o item de julgamento forma do raça espanhola possui influência direta de mais três itens de julgamento sendo cabeça e pescoço, sendo somente pescoço, uma vez que o pescoço curto demais ou totalmente sem pescoço, prejudica diretamente o item de julgamento forma, deixando a ave em um só bloco. Ela precisa mostrar esse pescoço, destacar o pescoço para mostrar a cabeça. Se o raça espanhola não tiver o pescoço destacado, ela vai ficar com a cabeça enterrada dentro do corpo e não vai mostrar que ela tem aquela cabecinha bacana que fica a cabecinha de avelã do raça espanhola. O item asas, sendo esse último apenas asas, uma vez não aderidas ao corpo, deixando a ave mais larga, engrossando a ave vista por cima. O raça espanhola tem a mania, às vezes, de largar as asas, deixar as asas mais soltas ou mais longas, né? O espanhola precisa ser uma ave fina de todos os lados, visto de lado, visto de frente e visto de cima. Se as asas do raça espanhola não estiverem totalmente aderidas ao corpo, não vai passar uma impressão bacana deste raça espanhola. Plumagem. A ave tendo uma plumagem solta e com frisos no dorso e no flanco atrapalha o contorno do desenho da ave, além de dar uma impressão de uma ave mais larga. Assim como o item asa, que são 10 pontos, vai prejudicar, com certeza, o item forma também. Então, são vários itens na tabela de julgamento que um vai atrelando o outro. Forma, cabeça, pescoço, as asas e a plumagem. Não adianta ele ser somente pequeno e ele ter as penas soltas. Não adianta só ele ser pequeno e ter as asas arriadas ou demasiado longas, né? Que vai atrapalhar o item forma e vai prejudicar ele na mesa de julgamento. Pode passar, Igor. Pontos positivos na forma. O dorso estreito e possível planado, totalmente reto. Ombros estreitos, peito estreito, fino, né? Uma observação. Tronco, corpo, o menor possível, juntamente com as demais portes do corpo, sempre proporcionais. Não adianta ele ter o corpo fino e um pescoço longo. Não adianta ele ter um pescoço curto, marcando, e ele ter um corpo muito longo. Não adianta ele ter um corpo curto, o pescoço muito longo e o rabo longo. Precisa ser totalmente uniforme, assim como as demais raças de forma. Pode seguir. Pontos negativos da forma. Torço e peitos largos, ombros largos, peitos com proeminência, peitos arredondados, muito grandes. A ave sendo o menor possível, porém tendo um corpo largo e grosso, estraga qualquer arma. A ave no item forma. Pode passar. Aí a gente tem um raça espanhola curto. Visivelmente o peito dele está plano, bacana, o rabo curtinho, as asas bem aderidas, marcando um pouquinho já o pescoço, a cabeça. Pode passar, Igor. Aqui a gente tem alguns exemplos que o Siqueira desenhou para a gente. O que a gente precisa no raça espanhola é a cabeça em forma de avelã. Não é redonda, ela precisa ser ovalada em forma de avelã. Vista de todos os lados, tanto de lado como de cima. O peito bem destacado, o pescoço marcado, peito plano. A ave visto de cima também bem estreito. A rabo, a cauda em forma de cauda de peixe. Pode passar, Igor. Aqui está um exemplo. Estou falando, estou chutando aqui porque não foi eu que montei essa apresentação. É um raça espanhola bem pequeno, você nota que ele é curto, deve ter aí seus 10,5 para 11. Mas no item forma eu acredito que ele seria prejudicado pelo peito largo. O peito dele está muito largo. Pode passar. Aí já está um ponto mais desejado. Está com o peito bem estreitinho. O canário bem bacana mesmo. Mesmo visto de cima, ele é estreito. Dá para ver que marca. Tem marcação de pescoço. A cabecinha em forma de avelã. Pode passar. Olha a diferença comparando agora um do lado do outro. Eu chutei e acabei chutando certo. O canário da esquerda. É um jaspizinho bacana, pequeno, estreito. A cabecinha em forminha de avelã. E o da direita é o que a gente viu lá antes com o peito bem largo. As asas também soltas. E parece ter um pouquinho de fachos também. Já que já aparecem ali bem à direita na mão de quem está segurando. Dá para ver que ele tem bastante facho. O que às vezes é normal no raça espanhola nevado. O da esquerda é um intenso. O da direita é um nevado. É um trabalho muito difícil de se fazer. Raça espanhola nevado em virtude dessas penas mais longas, fofas. Que acabam não ficando tão aderidas ao corpo. Pode passar. Bom, aí a gente tem um outro exemplo. Um intenso. Que parece ter o peito bem plano também. Pode passar. Um outro fundo branco. Que também, a princípio, tem o peito bem plano. Pode passar. Cabeça bem pequena. Dá para ver que ele tem destaque de pescoço. Um outro biquinho bem curto. Pode passar. Aí deve ser o exemplo do canário anterior. Não sei por que ele está aí. Mas eu acredito que seja um ponto negativo. Em virtude desse peito estar bastante saliente. O pescoço não estar tão destacado. Estar um pouquinho mais para dentro do corpo. Não estar mostrando tanto as asas um pouco mais longas. Mesmo ele sendo um canário pequeno, ele tem esses defeitos na forma dele. Deveria ser uma ave penalizada. Beleza. Tião entrou aí? Tudo bom, Tião? Está joia? Boa noite. Boa noite, galera. Desculpa a confusão aí. Mas realmente a internet hoje não está ajudando, não. Uma ventania muito forte aqui no Rio de Janeiro. A cidade está sob uma ventania muito forte. E está atrapalhando muito na conexão aqui. Mas vamos tentar ajudar. Beleza. Essa conexão agora está bacana. Até o momento está muito legal. Obrigado, Edson. Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem um exemplo de um rastro espanhola com o peito muito destacado. Mesmo ele tendo o pescoço marcado, a cabeça em forma de avelã, o biquinho mais curto. Mas essa forma do peito vai atrapalhar todo o restante do item forma. Tião, ajuda a complementar aí. Não, é perfeito o seu comentário aí. Esse peito próximo ao ventre aí parece que tem um pronunciamento próximo ao ventre que causa uma má imprensão na ave, né? Além das asas longas, né, Tião? Isso. Além de ter a imprensão de que também tem a cauda longa e uma ave meia comprida, né? Muito comprida. Pode passar, Igor. Aí é um rastro espanhola que, além do peito, ele não está mostrando tanto o pescoço, né? Ele está com a cabeça mais atarracada. E o acabamento da cloaca ali também não está bacana, né? As pernas são mais longas. Esse acabamento das penas ali na cloaca também está prejudicando essa ave. Eu até observaria também a forma da cabeça dessa ave, né? Muito redonda, né? Está uma forma muito redonda isso aí. Está até lembrando muito ao irisfence, né? Até a posição do irisfence, né? Mais elevada. Exato, uma posição mais elevada. Pode passar, Igor. Eu acho que é a mesma ave, né? Isso é uma deperca. Realmente a cabeça bem redonda, né? O acabamento de cloaca não fica bacana. Deveria ser um plano, né? Da saída do pescoço, o peito até a cloaca, deveria ser uma linha reta, né? Isso está quadrado. É, como o Tião falou, isso com certeza deve ter algum cruzamento de íris nesse canário aí por causa desse peito dele aí e a cabeça redonda. E eu vou ressaltar também uma importância de raça espanhola ser uma raça em miniatura. Então, assim, tudo tem que ser proporcional. Às vezes a gente vê uma raça espanhola com a perna muito comprida, muito longa. E não é isso que a raça pede. É tudo proporcional. Se a gente observar o bico dessa ave, eu vejo o bico dessa ave grande em relação à cabeça dela. Então, assim, a gente não tem uma proporcionalidade nisso aí. É muito importante, criadores que criam raças miniaturas, ter a noção de proporção para não ter algo que seja exagerado com relação a outro item. Tem muita gente que fala, mas o que mais importa na raça espanhola é o tamanho. Não, tudo tem influência direto. O Adriano cria espanhola, sabe disso. Se você tiver uma raça espanhola aqui de corpo, ele for bom. Mas tiver uma cauda longa, pronto, você perdeu no tamanho. Então, tudo tem que ser analisado. Pode passar, Igor? Vou deixar para ti esse, Tiago. Bom, esse aí a gente vai comentar. Vamos comentar ele de maneira bem singular. Eu continuo vendo, vejo uma marcação de pescoço bem bacana nesse bicho. Vejo uma cabeça em forma de avelã nele. Só que eu não sei se é a impressão minha, não estou conseguindo identificar aquela foto legal, mas eu vejo os olhos dele, como o Saulo diz, seria um rato de apobreta. O olhinho meio esticadinho, não sei se é a imagem que está aparecendo para mim aqui, mostra isso. E é mais uma ave que eu vejo novamente um peito pronunciado aí. Então, não sei se é alimentação exagerada. De repente, o criador ainda não preparou a ave para uma exposição e tal, mas o que nós estamos falando é o que nós estamos vendo. E, novamente, eu vejo um peito avantajado aí. E, além do peito avantajado, eu ainda destacaria o bico muito longo, o que prejudica essa questão do olho não estar tão centralizado. Eu acho que é esse bico muito iminente nele, né? E essas pernas dele, dá quase dois terços do canário, né? Olha o tamanho dessas pernas dele, né? Estão muito longas essas pernas dele. É justamente o que eu falava da proporção, né? É, essas pernas dele estão muito longas, né? Exato. Mesmo ele sendo curto. Mesmo ele sendo curto. Esse é um canário de uns 10 centímetros e meio. 11, máximo 11 centímetros, né? Mas não adianta só ele ser pequeno se todo o restante está atrapalhando ele. Bico, olho, pernas, peito, tudo está atrapalhando ele, né? Não adianta só ele ser pequeno, né? Fica desagradável as horas de quem vê, né? É. Mas ele tem um dorso bacana, ele tem um pescoço que me agrada. Esse é um canário... Aí é um bicho com N defeitos, né? Esse é um canário, além de grande, asas arriadas, longas, não estão aderentes, pernas longas, canela longa, sem marcação de pescoço, a cabeça com o topo plano, né? O olho muito... Não está centralizado esse olho. Não é uma raça espanhola que se busca. Exato. Esse acabamento de asas dele realmente é um pecado. É muito ruim. Muito ruim. E assim, o que se busca, o defeito maior que eu vejo nele ainda é a cabeça plana, né? As asas, a cauda, isso ainda se consegue, num bom acasalamento, talvez corrigir alguma coisa, né? Mas essa cabeça com o topo plano não tem jeito, não. Isso aí é fruto de gerações anteriores, né? Que os criadores buscavam hábitos com esse tipo de cabeça. É. Um erro de interpretação na verdade. Era um estándar anterior, né? Um estándar antigo que se buscava isso aí. Sim, sim. E na verdade por um erro de interpretação também, né? Sim. Pode passar, Igor. Essa imagem aí eu vou... Eu pularia ela porque ela está... Não está bacana. É, ela está esticada. Pode pular. Está aí uma vista que é difícil a gente ver um racioconhola, né? De frente, né? É, eu acho que a intenção... Como eu falei para o Igor, né, Sebastião? A gente está falando aqui porque a gente não montou essa apresentação que seria discutida, apresentada pelo Sandro e a gente só iria complementar, né? Então a gente está num limbo e discutindo o que a gente está vendo agora, né? Mas eu acho que a intenção dessa foto aí é mostrar esse peito estreito deste canela, né? Que é o que se busca, né? Um canarinho bem estreito, se vê as pernas bem curtinhas, né? E tensionadas para trás como se busca num rastro espanhol. Por mais que a ave esteja de frente, dá para perceber que ele tem uma posição bacana. É, em virtude dessas perninhas tensionadinhas, né? Exato. Pode passar, Igor. Deve ser a mesma ave agora, vista de cima, né? Também dá para ver que ela é bem estreita, vista de cima. As asas, né, aderidas. Talvez a foto prejudicou um pouco e cruzou. Ele cruzou um pouco as asas ali, mas é um canário bem bacana, né, Tio? Sim. Percebe-se que o rabo termina com um Mzinho invertido ali, né? É, o rabinho de peixe, né? As perninhas bem curtinhas, né? A marcação de pescoço bem visível, bem aparente, belíssima ave. E o olho centralizado, né? Que é o principal. Sim. E a gente vê nessa cabeça aí interessante, que a gente vê que ela não é redonda, mas também não é plana. Sim, o topo não é plana. É aquilo que eu tanto ouço o Saulo falar, né? É sobre a forma de amêndoa, né? Você consegue ver uma forma de amêndoa ali, sem ser plana e sem ser redonda. Muito bela ave essa daí. Não sei quem é o criador, mas é uma belíssima ave. Aí. Aí dispensa muito comentário, né? Eu acho que isso é o sonho de qualquer criador aí de raça espanhola. Aí não tem nem o que... Pode procurar defeito aí a noite toda. Pô, pode. É um belíssimo exemplar. É. Perna curta, coxas visíveis, curtinhas, rabinho curtinho, asas bem aderidas, peito plano. Você vê que o acabamento, né? Saindo do pescoço, ele vai em linha reta até o início da cauda, né? Pescocinho destacado, cabeça em forma de avelã, olho centrado, bico curtinho. Esse seria hoje, assim, ó... Um exemplo. O standard hoje, né? Da raça. É o que a gente busca. É lógico que a gente sempre busca melhorar mais e mais, mas cada que tem uma ave dessa hoje no plantel, o cara tá rindo de orelha a orelha, né? Tá rindo. É uma ave muito bacana. Se for um macho que parece que é um macho, pode ter certeza que o cara vai passando mais 10 fêmeas. Com certeza. Pode passar, Igor. Outra ave também que, ao meu ver, muito bacana. A gente consegue perceber a marcação de pescoço, uma ave bem estreita. Mesmo por essa foto, se nota que é uma ave muito pequena. Uma plumagem bem aderente, bem bacana. Tudo bem que é uma ave intensa e tal, mas, mesmo assim, é uma cabeça... Os olhos centralizados e redondos, né? O bico, bem proporcional ao tamanho da cabeça. Você percebe que não tem exagero. O acabamento de asa ali na cauda ali, bem bacana também. Rabo curto. Mais uma ave muito interessante para você ter um plantel. O acabamento de asa ali na cauda 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 ali na ca